Opa, tudo bem? Bom, vamos lá. Agora a gente vai começar a escrever o nosso Javascript. O Javascript que vai fazer o jogo funcionar, de fato. E vamos escrever a nossa home também, né? Que é ela que vai... que o usuário vai começar o jogo, tá? Então, eu vou começar por ela. Começar por ela porque, sim... Então, aqui... Aquela pasta assets lá, ela devia se chamar templates, né? Tá bom, deixa assim por agora. Não, por que deixar assim por agora? Vamos consertar já, né? Templates barra home html Vou deixar o comentáriozinho do cache aqui. O último vídeo a gente faz. Sim, foi importante. E aqui, onde está assets, eu vou trocar o nome para templates. De novo, o mesmo erro. Aí, muito bom. Vou fechar esse arquivo aqui, porque eu vou mover a pasta lá, né? E vamos lá. Move assets para templates. Muito bom. Agora eu vou editar. Templates. Home html. Aqui na home, eu vou colocar, para a gente manter o... A consistência. Na verdade, eu posso colocar isso lá no flask, porque aí eu vou ter um arquivo só, né? Se eu mudar depois, eu posso fazer assim. Desse jeito. Muito bom. E aqui na home, eu vou escrever só um... Hello. Algum erro aqui? Não, né? Tudo bem. Ok. Vamos lá, P. Essa home. Hello. Aí, funcionou. Então, vamos lá, vamos lá. Sete cliques. Não, não vou fazer uma tabelinha, não. Vou fazer uma coisa mais simples aqui. Verbete de origem. Verbete de destino. Verbete de destino. Desse jeito. Então, a ideia é, o cidadão vai colocar aqui o título do verbete onde ele vai começar. O título do verbete onde ele deve terminar. Clicando vamos, e a gente vai abrir para ele o primeiro verbete. Desse jeito aqui. Só que vai ter aqui um contador de cliques. Cada vez que ele clicar, cliquei em grego. Naveguei para grego. Cliquei em copta. Naveguei para copta. E assim por diante. A gente vai ter alguma dor de cabeça aqui com o CSS. Vou precisar ficar ajustando. Porque esse tema é escuro. Então, ele escreve o texto branco. E a Wikipedia tem alguns lugares. Como a Wikipedia é toda branca. Ela tem alguns lugares lá em que ela está escrevendo texto aqui. É impossível de ler. Porque o texto ficou branco em cima do fundo branco. E eu não vou corrigir o código da Wikipedia. Não faz o menor sentido. Então, eu preciso trocar esse CSS aqui. Deixa eu escolher um outro. Vamos ver o que tem aqui. para a gente. Aqui do Bear. Esse aqui está legal. Está bom. Vamos lá. Olha que legal ter posto isso. Não é separado. Vou facilitar a saída. Vou recarregar aqui. Está aí. Bem melhor agora de ler, de seguir o que está acontecendo. A gente ainda vai escrever um pouquinho de CSS nosso. A gente vai poder fazer coisas como, por exemplo, esconder essa parte aqui. pontos confiáveis e tal. Porque não faz sentido para o jogo. E outros detalhes aí que a gente vai ajustar. Muito bom. Muito bom. Então, vamos para a home. Então, vamos para a home. Isso aqui. Olha, ficou até bonitinho também. Vamos ver aqui. Vamos botar um ID nesses inputs. Origem. Origem. Destino. arroba clique estou acostumado com a view.js vamos e aí esse aqui tem um script tão simples e a página tem tão pouca coisa que eu vou escrever o script aqui mesmo vamos lá local storage origin é igual a document.query selector origin .ver eu vou botar isso num formulário porque eu posso usar a validação do próprio html esse é um negócio maravilhoso porque eu vou ter que reinventar a roda vamos fazer assim e essas labels aqui eu vou colocar ela depois do formulário quer ver o que isso faz aqui a label está aqui mas o campo está do lado de fora da label aqui o campo está dentro da label se eu clicar na label o campo é selecionado você pode dizer ah puxa mas o certo é colocar um for para esse id e tal não, não é o certo os dois jeitos são perfeitamente válidos em html então esse aqui é o meu cenário o meu caso é mais simples e pronto aqui eu vou botar um required e aqui também desse jeito agora aqui eu vou colocar um on submit na hora que eu clicar aqui ele já vai validar os campos de formulário e aí eu quero ir de Ilhas e Geias para Nintendo por exemplo quando eu clicar aqui ele vai executar a minha função minha função vai salvar a origem e o destino vai salvar cliques que vai começar com 7 e em seguida vai navegar esse usuário location é igual a barra week barra barra mais origem vamos ver Ilhas e Geias e nós viemos para Ilhas e Geias e aqui o jogo deveria começar legal para que o jogo esteja valendo eu preciso mostrar aqui em cima uma barra uma coisa mostrando onde ele está onde ele está ele está vendo aqui mostrando qual é o destino porque vai que o cara no meio do caminho se perdeu esqueceu e quantos cliques ele ainda tem então vamos fazer isso eu vou começar aqui com 8 porque aí eu já quilo sempre que carregar lá fica mais fácil a vida aqui no red eu vou escrever o script do jogo quando carregar eu executo uma função que faz location.hf.indexof indexof wiki for igual a menos 1 quer dizer não tem wiki na url significa que eu estou na home se eu estiver na home isso aqui vai ser uma guard cloud return false se não a primeira coisa que eu quero fazer aqui é pegar o título onde é que eu estou então vamos fazer assim olha só isso aqui isso aqui é um sinal de menos simples não não é é um card especial deixa eu ver é esse card é um sinal e aí Mix Escreve direito É igual a ParseFloat Porque o local storage só guarda as coisas Como string Então eu preciso transformar em número Menos um Desse jeito aqui Vou dar um alert aqui só pra ver Não vai ficar assim não, tá? Podia ter dado um console log Só pra ver também Tá lá, ó Estou em Ilhas Egeias E faltam seis cliques Se eu recarregar Estou em Ilhas Egeias E faltam cinco cliques E assim por dia aqui Então se eu voltar Clicar em vamos Estou em Ilhas Egeias E faltam seis, né? Por que faltam seis? Home Home O console de cliques é igual a oito Bom, tá na hora Abrir o console Estou escrevendo o JavaScript Até agora Sem abrir o console What's new do Chrome? Eu sempre leio isso aqui Vou deixar aberto E vale a pena sempre ler Agora não Vamos lá Saiu aqui Um jeito mais besta de fazer debug Não, não saiu ali Porque eu não estou na Home Eu compro a Home Saiu aqui Beleza Então teoricamente Aqui Eu vou fazer o seguinte Vou comentar essas duas linhas ali Clicar no vamos de novo Clicar o console É aqui E vou dar uma olhada no local storage Clicar o oito Está vendo? Se eu executar essa linha aqui E leio o cliques Ei, vocês estão ouvindo minha cachorra? O que será que está acontecendo lá fora? Ele vem para set Então esse event listener aqui Está sendo executado mais de uma vez Sabe? O load aqui Está executando mais de uma vez Por algum motivo Não é possível Fazer assim Vamos voltar Seguir Seguir Sete Ah não Deu certo Deu certo Vou recarregar Seis Não sei Não sei Não sei Mas está funcionando Muito bom Então eu vou montar aqui O HTML Que tem que ir aqui no topo Sabe? Para a pessoa saber Vou fazer assim É só Let Destino Igual a Local storage Destino Let Let's talk O HTML É igual a Header Governada Governada Destino Colocar assim Colocar assim Quebrei alguma coisa Difícil de ler aqui Por causa dos erros Tem um monte de erro aqui Que é Tentou ler coisas lá Da Wikipedia Não vai conseguir fazer Vamos lá Deu certo De quatro cliques Rumo a Nintendo Mas não Não estou vendo Esse bloco Aqui No código Apareceu Aqui em cima Olha aí Estava rolado Assim Não sei O que houve Vou recarregar Para ver É isso aí Apareceu ali Três cliques Rumo a Então Aqui eu vou Colocar uma Classe Placar Para a gente Poder formatar Esse negócio E chega É o que a gente Vai fazer no Próximo vídeo Está quase pronto Já dá para se divertir Já Até Próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma